E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo pro canal E hoje eu estou aqui com GTA V de novo Pra fazer um desafio muito, 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 muito foda que Proporam aí nos comentários Galera, é hoje, hoje vai ser um desafio da hora Bom galera, voltei aqui, como eu tinha falado antes O desafio de hoje é muito, muito foda O desafio de hoje é o seguinte Eu tenho que pegar um avião Eu vou fazer com jato, por causa do avião mais rápido do que tem Eu tenho que pegar um avião e pousar ele em cima de outro avião Então como o jato é o mais rápido, pequeno e fácil de manusear Eu acho que é o melhor pra fazer esse desafio Então eu tenho que pegar ele Pousar ele em cima de outro avião Vou pousar em cima do jungle Bom galera, cheguei aqui no aeroporto, aqui acho que é o lugar mais fácil de conseguir fazer isso O cara não especificou se ele quer que eu faça Com o avião em ar Ou ele já pode estar pousando que nem esse aqui que eu tive aqui embaixo agora Nossa, volta Tem esse aqui que acabou de pousar Ele tá andando Não sei se vale Ou só pode ser com um avião no ar Se for no ar eu vou ter que pegar um decolando Mas eu vou tentar fazer com esse aqui também Mas eu acho que vai Eita nós Nossa Ah não Nossa Nossa, decolei essa rodinha Arranquei essa rodinha fora e decolei sem Ah, ah, nossa Nossa Você viu Vocês viram que o avião quer quebrar o meu Bom, então agora é a hora Vamos pousar em cima dele Ele Uns tirinhos Ele quase me matou Quase explodiu o meu E eu consegui decolar sem roda Quero ver quem consegue Desafio pra vocês Vamos lá Vamos alcançar ele aqui Que o nosso avião é mais rápido E Pousar em cima Vamos lá Vai, 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 vai Não sei se eu vou conseguir Por causa da velocidade Nossa, ele tá saindo fumaça Você fudeu Não Não, eu quebrei o avião Calma, o avião Não cai Espera só eu pousar em cima de vocês E você faz o que você quiser Ele não tá caindo Só tá meio lelé Preciso passar de cima Nossa Eu pousei Eu pousei Caipira Caipira Airlines Ei, beleza Não Não Outra avião caiu também Vamos galera Cheguei aqui no aeroporto agora Com o Franklin Por causa que já tem um hangar com ele Aí é polícia Não vai ter problema E eu já tenho um jato também com ele No No hangar Tá bom Pra que pegar ele Não, não tem um jato Só tem esse Ah, tem esse aqui também Que é o novo Vou com ele Aquele havia um novo Agora que vem na atualização Aquele é rápido também Então é alguma coisa Ponto, eu já tô aqui no aeroporto Vou só esperar um avião decolar Eu já tento pousar em cima dele Ali galera Um avião ali decolando Ali na frente Tem um pousando aqui Eu decolando Sei lá Eu espero que um avião Seja mais rápido Do que aquele Porque eu realmente não sei Então vamos ver Vamos galera O meu é mais rápido Já consegui perceber isso Que eu tô chegando Cada vez mais perto Já tô bem perto dele Deixa eu ir por cima Aqui que eu já desço Vamos lá Vamos lá Agora é a chance Galera Eu não consegui parar Em cima dele Mas só desrelar Em cima dele Sem os dois aviões Explodirem Nossa Cheguei perto Fica mó difícil De controlar Dei uma lambidinha Olha isso É muito difícil Controlar quando você tá perto E olha que A turbina Tá me ferrando Não dá Eu tenho que ficar muito Preciso No ar Ele tá caindo também Não é possível Que ele seja caindo Se ele estiver caindo Ele é muito fraco Tamanho do meu aviãozinho Pra você ver Ai Como ele tá perto d'água Ah Caiu Decolou O avião ali Decolando Vamos lá Agora eu preciso ser rápido Porque eu acho que todos os aviões Eles vão cair no mar Depois de um tempo Eles vão indo Vão indo E aí caem no mar uma hora Então eu preciso ser rápido É uma coisa bonita Isso tá indo lá No céu A cor do sol Não, peraí Capa de vídeo Peraí Capa do vídeo Não Vamos lá Que eu só tenho uma chance Vamos lá Que eu só tenho uma chance Ah Explodi Eu bati Mas eu vou Relay Relay, relay Valeu, valeu, valeu Valeu Bom galera Então o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Caso gostaram Deixa aquele like Pra ajudar a divulgação E se inscreva no canal Para assistir mais vídeos de GTA E outros jogos Que eu trago pro canal Bom Então é isso Eu vou fazer um bônus aqui Eu vou passar isso Um de ouvir um jumbo De verdade Agora Tentar Vamos lá Vamos lá É muito rápido Pouso aí Pouso aí Pouso aí Então é isso Um grande abraço E fui Pouso aí Pouso aí Pouso aí Pouso aí Pouso aí